Iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeomissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabíblia.blogspot.com Tendo qualquer dúvida nos escreva tvmissões.gmail.com Locução, Radialista e Jornalista José Eduardo Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. A CIDADE NO BRASIL Olá, eu sou o pastor José Eduardo, nós estamos lendo aqui e continuando a estudar o livro de Marcos. Nós vamos agora do capítulo 9 a 16 ao final e vamos continuar aprendendo sobre o livro de Marcos. O tema agora é Adestrando as Doze Discípulos, um grupo pouco promisso a candidatos. Marcos é um hábil dramaturgo e descreve as reações dos gentios ao longo de todo o seu evangelho. Mostra as pessoas às vezes atônitas, outras confusas ou desgostosas pelas ações de Jesus. Porém, sempre há doze pessoas, os discípulos, que estão próximos. Os discípulos não davam sinais de ser muito perpicazes, para dizer-lhe em uma forma elegante. Seu ponto mais destacado era a falta de entendimento. Também vós estáis assim sem entendimento? As perguntas de Jesus, capítulo 7, verso 18. Em outra ocasião, exclamou. Até quanto os hei de suportar? Capítulo 9, verso 19. Mais ou menos pela metade do seu livro, capítulo 8, Marcos deixa de prestar tanta atenção à multidão e passa a centrar sua atenção aos discípulos. Apesar do errático rendimento dos mesmos, Jesus lhe dedicou a eles uma parte considerável do seu tempo. As pessoas, todavia, se reuniam para olhar e escutar. Porém, Jesus se concentrava no treinamento dos doze, preparando-os para levar a cabo sua obra depois de sua partida. Como responderam os discípulos a maior atenção que lhes dedicava seu mestre? Pelo que lemos, demonstraram ser ainda mais inaptos que antes. Quando Jesus se referiu a sua morte que lhe esperava, ou não se deram conta de que falava, ou se puseram a protestar contra os seus planos. Às vezes, discutiam acerca de quem merecia a posição mais importante. É evidente que não entendiam os assombros sucessos que se iam desarrollando debaixo de seus narizes. Em suma, os discípulos demonstravam ampliamente a mescla de bem e mal que há em todos nós. Próximo do fim de Marcos, onde os sucessos já apontavam a morte de Jesus, os discípulos se foram mostrando mais preocupados e dogmáticos. Jesus destacou a dois seguidores em particular, João e Pedro, para fazê-los objeto de suas repreensões mais fortes. E, ao final, apesar de vigorosos pronunciamentos de lealdade, cada um dos doze se apartou silenciosamente e avergonhadamente de Jesus no momento de sua mais grande necessidade. Uma mudança decisiva. Um feito, no entanto, o mudou drasticamente. Algo passou por sua vida como uma chamada, a ressurreição de Jesus dos mortos. Depois disso, as pacientes horas passadas por Jesus em treinamento de seus discípulos pareciam dar fruto. A mudança de conduta dos discípulos foi assombroso. Uma das provas da ressurreição de Jesus, uma das mais convincentes, está em comparar os medrodados discípulos, tal como apresentava o Evangelho segundo Marcos, como as pessoas valentes e confiadas que encontramos no livro dos Atos. É ali, como uma notável ironia, vemos que a liderança do incrível crescimento da igreja primitiva está nas mãos dos discípulos mais cabeçudos de todos os grupos, João e Pedro. Nos capítulos seguintes, um ponto que muda e nos chama a atenção é no capítulo 10, verso 2. O tema muda para ensinamentos sobre o divórcio. Os fariseus trataram de enrolar a Jesus com perguntas acerca das práticas habituais do divórcio e matrimônios posteriores. Jesus respondeu sinalando a origem do matrimônio na criação. Seus discípulos ficaram surpreendidos por seu estrito ponto de vista e mais tarde lhe fizeram perguntas em privado sobre a este tema. Há más informações acerca do divórcio em Mateus capítulo 19, verso 1 a 12, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 1 a 16. No capítulo 11, verso 9, o tema muda para um reconhecimento muito breve. Durante grande parte do seu ministério, Jesus tratou de evitar que se corressem as notícias acerca do seu poder milagroso e de sua identidade como verdadeiro Messias. Porém, em este sucesso pouco usual, as multidões claramente o reconheceram como Messias e o honraram como tal. Porém, os capítulos seguintes demonstram quão breve foi este reconhecimento público. No capítulo 12, verso 13, o tema muda para a oposição aumenta. Em Jerusalém, Jesus se via rodeado de grupos hostis. Marcos 12 toma nota de uma série de intentos de fazê-los cair em algum engano. Intentaram os fariseus e os saduceus, também os erotianos e mais tarde os mestres da lei. Cada grupo desafiava Jesus com uma situação em que pudessem enganá-lo e a conseguir que as pessoas se voltassem contra ele. No capítulo 14, verso 1, o tema muda. Tempo de festa em Jerusalém. A Páscoa, que celebrava a libertação dos judeus da escravidão do Egito, era um dos pontos mais altos do calendário judaico. Todos os varões maiores de 12 anos iam a Jerusalém para celebrar o festival. Por isso, a cidade estava tomada por centenas de milhares de peregrinos em os dias da morte de Jesus. No capítulo 14, verso 22, o tema muda para a origem da Santa Ceia. Virtualmente, todas as igrejas cristãs celebram a Santa Ceia, a comunhão de alguma maneira. Mateus, Marcos e Lucas registram a cena original da Páscoa em que Jesus instituiu a dita prática. No capítulo 14, verso 51, o tema muda. O autor anônimo? Muitos estudiosos pensam que o jovem que se menciona neste versículo não é outro que o mesmo Marcos, autor deste evangelho. Era comum, na antiguidade, que o autor não usara seu nome, porém que plantasse uma pista como este seu escrito. Veja João, capítulo 21, verso 24. No capítulo 15, verso 1, o tema muda para pedindo a pena de morte. A lei romana lhe concedia aos judeus muitas liberdades, entre elas o direito do seu próprio sistema judicial, o Sanedrín. No entanto, o Sanedrín não tinha autoridade para ditar a pena capital. Para obter esta sentença, os oponentes de Jesus lhe enviaram a Pilatos, o governador romano. E no final, nós temos agora a última parte, que é o dia da execução. Os discípulos estavam totalmente desprovidos. Os acontecimentos da vida de Jesus, seu nascimento em um casebre, sua morte em uma cruz, podem resultar-nos tão conhecidos que chegamos a captar plenamente seu sentido. Estão demasiado próximos de nós outros. Ao pensar neles, às vezes é útil deixar que a mente se libere e recorra a imagens totalmente novas. A um grupo de estudo bíblico, se pediu que sugerisse imagens que pudessem aplicar a Jesus. As primeiras que romperam a superfície foram as mais comuns. Um pastor, um cordeiro, uma porta. Logo, inesperadamente, apareceu uma metáfora totalmente inédita. Fogos artificiais ao revés. Todos lhe deram a volta, surpreendidos para ver a senhora que havia falado. Pensando bem, disse ela, os fogos artificiais explodem com cores brilhantes e deslumbrantes e com fortes tampidos. E no entanto, começam em um muito comum pacote empapelado. Quando Deus se fez homem, sucedeu tudo o contrário. O Criador de tudo o que havia no universo, se confinou a si mesmo a um pouco notável pacote humano. Quando o impossível sucedeu. Nenhuma circunstância da vida de Jesus se ajusta mais à comparação feita por esta senhora que sua execução se fora a Jerusalém. A ideia era inconcebível. Ainda para os seguidores mais longe de Jesus, morreram o Filho de Deus? Como pode suceder algo assim? Podia o Criador de todas as coisas sucumbir diante da sua criação? Os discípulos que se haviam sido fiéis em todas as outras confrontações, agora o deixaram? Não tinha sentido que Jesus, o Messias, morresse. Somente bastante tempo depois, vinham outros pensamentos a tomar o lugar que lhes correspondia. Memórias dos costumes do Antigo Testamento que apontavam de forma misteriosa a cruz. Profecias de um Messias que era rei, porém também servo sofrendo. Veja Isaías 53, a morte era, depois de tudo, a razão principal por que Jesus havia vindo ao mundo. Ele havia insistido nele desde o princípio. A semana mais importante. A última semana impactou tanto aos discípulos que os quatro cronistas de sua vida, Marcos inclusive, dedicaram um terço de tudo escrito a esta semana final em Jerusalém. Quando finalmente escreveram seus evangelhos, eles já podiam ver sua morte debaixo de outra luz, como um ponto prelúdio ao mais grande de todos os milagres, sua ressurreição. Porém, ainda assim, nada podia apagar o impacto desses dias finais de dor e lágrimas. Para quando se fez alcançado essa estranha escuridão, Jesus teve dado o último suspiro. Os discípulos haviam aprendido algo profundo acerca de Deus e acerca do amor. Dorothy Sayers, a famosa escritura, o expressou desta maneira. Seja qual for o jogo que ele julga com a sua criação, ele há cumprido suas próprias regras e tem jogado limpo. Não pode pedir nada do homem que ele não haja exigido de si mesmo. Ele mesmo há passado por toda a experiência humana, desde as irritações triviais da vida familiar e das restrições impostas pelo trabalho duro e a falta de dinheiro, até os piores horrores da dor e da humilhação, derrota, desesperação e morte. Quando ele foi homem, viveu como homem, nasceu na pobreza e morreu em desgraça e considerou que bem valeu a pena. Das cartas cristãs para um mundo pós-cristiano. Em nenhum outro momento da história, pareceram os fogos artificiais tão impotentes como o dia em que Jesus morreu. É que todavia não havia sido acendidos. E aqui foi a última parte do livro de Mateus. A última semana de Jesus marcou tanto a vida, que ele mostrou, depois que muitos, a gente reflete e os discípulos refletiram, mostraram que ao sucesso, a vitória estava na morte. Ainda que eles não aceitavam que a vida de Jesus pudesse ser derrotada, o Criador, o Mestre, o Senhor, o Deus Criador pudesse ser abalado, abatido pela sua criatura, mas ele estava mostrando que ali ele libertaria, ele quebraria todo o julgo sobre todos os homens. É nessa morte onde ele tomaria de vez as chaves do inferno, as chaves da terra, onde ele daria liberdade, o caminho para que o homem pudesse alcançar a libertação, a liberdade verdadeira, a verdadeira paz do qual o mundo não pode oferecer, ainda que enganosa o mundo oferece, mas essa paz do qual somente Jesus pode oferecer. Que você possa aprender sobre essa paz, que você possa aprender sobre essa alegria, sobre esse ensinamento. Nós iremos continuar estudando agora no livro de Lucas e aprendendo através do médico, do discípulo médico, quem era o médico dos médicos. Que Deus te abençoe, que você possa ser abençoado até o dia da manhã no nosso estudo Navegando pela Bíblia. A paz do Senhor. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Caziodoro de Reina, é revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeomissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabíblia.blogspot.com Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvemissões.gmail.com Locução, radialista e jornalista José Eduardo Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil Até o nosso próximo programa! Iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Caziodoro de Reina, é revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeomissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabíblia.blogspot.com Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvemissões.gmail.com Locução, radialista e jornalista José Eduardo Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. Música 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 Olá, Paz do Senhor, sou o pastor José Eduardo e vamos continuar nosso estudo navegando pela Bíblia agora no livro do Evangelho São Lucas O tema principal Como um jubiloso musical Se bem Lucas abarca essencialmente o mesmo território que Marcos e Mateus Ele já deixa transparecer seu próprio enfoque nos primeiros capítulos Mateus começa seu evangelho com uma formal genealogia familiar Marcos inicia o seu em uma passagem desértica abrazado pelo sol Lucas se distingue deles ao começar seu evangelho com uma alegre celebração Segundo Lucas, as circunstâncias que rodeavam o nascimento de Cristo se assemelhou a seu jubiloso musical Os personagens se vão apinhando no cenário Sucessivamente aparece um encarnecido tio-avô Uma assombrada virgem Uma anciã e vacilante profetiza Todos sorrirem de par em par E ao dar-lhes a ocasião Se põem a cantar Apenas recuperada do sobressalto De ver um anjo Maria se lança a cantar um formoso hino O ancião sacerdote Zacarias Rompe sua abudez De nove meses Dizendo um famoso poema E João Batista Salta de alegria No ventre de sua mãe Capítulo 1, verso 44 E quando Jesus faz finalmente sua entrada a este mundo Em um oculto estábulo O céu se enche de anjos que cantam É evidente que algo especial Que já estava no planeta Terra A história é dividida em dois Ao ler o relato de Lucas Você recebe a impressão Que se desejava captar com suas palavras O espírito do grande gozo Que o anjo havia profetizado Capítulo 2, verso 10 Algo inédito e radicalmente bom Estalava em meio de umas tristes E desesperançados aldeãos Que viviam em um remoto rincão Do império romano O autor declara No capítulo 1, verso 1 a 4 Haverem investigado muitos informes Acerca da vida de Jesus Certos detalhes íntimos Que aparecem nos dois primeiros capítulos Demonstram que recorrem Especialmente a testemunhas presenciais Já que nenhum outro evangelista Reuniu tanta informação Esta cuidadosa atenção de detalhes E o subjacente trono de gozo Caracteriza o livro de Lucas O nascimento de Jesus Efetivamente dividiu a história em dois Nós mesmos damos constância dele Cada vez que escrevemos um fechamento O evangelho de Lucas Nos retrocede ao mundo Antes de que havesse Um antes de Cristo E um depois de Cristo Ou seja Que nos transporta Aos começos da vida de Jesus Ainda hoje Quase dois mil anos depois A comemoração do nascimento de Jesus É a causa de regogígio Durante a época de Natal Comemos melhor Nos sentimos melhor dispostos Escutamos músicas comemorativas Contemplamos os relatos navidenhos E cantamos canções Nossos sentimentos de celebração São suaves ondas expansivas Remoções do notável momento Em que Deus se fez homem E viveu nessa terra Como lê Lucas É muito provável Que Lucas não haja alcançado Conhecer pessoalmente Jesus Porém Como era um consagrado O converso da igreja primitiva Acompanhou o apóstolo Paulo Em suas viagens missionárias Em três de suas cartas Paulo fala de Lucas Com grande afeto Tal como a memória De sua introdução Lucas chegou eventualmente A convicção De que era necessário Estabelecer um relato Cuidadosamente investigado Da vida de Cristo Circulavam por aqueles Então muitos relatos Dos diversos níveis de qualidade Porém Lucas Se abarcou A entrevistar Testemunhas Presenciais E a redatar Um bem considerado resumo Seu livro Exibe Escrupulosamente E atenciosamente Aos detalhes Começa com o nascimento De Jesus E culmina com sua Ascensão aos céus Você verá por si mesmo Que o Evangelho Segundo Lucas É um livro De cativante leitura Lucas era um escritor Muito talentoso E os relatos Que escreveu Fazem ganho Uma posição Sobremaneira Entre os clássicos Do Rico e Lázaro Assim como Vemos reconhecido Que o de Marcos É um Evangelho De ação Também venhamos A reconhecer Que o livro De Lucas É um Evangelho Das relações Interpessoais Sua delineação Dos personagens É ótima Ao ler Lucas Preste atenção Especialmente A variedade De grupos étnicos Religiosos Econômicos E sociais Que ele menciona Pense logo Nos diversos grupos Humanos Que há em seu país Como pensa Que responderia Cada um deles Ao Jesus encarnado Note especialmente De amplas sessões De Lucas Que apresentam Material Que não aparece Em nenhum outro Escrito A saber como Lucas 1 e 2 E 10 a 19 Vamos agora Caminhar Por esses primeiros Capítulos O capítulo 2 Verso 1 O tema muda para Fechamento Baseado nos Imperadores Entre os Escritores Bíblicos Somente Lucas Se pôs A fechar Aos acontecimentos Que descreveram Usando como Referência Aos imperadores Romanos Se havia proposto Capítulo 1 Verso 1 a 4 Escreveram Um relato Completo E bem investigado Da vida De Jesus O que implica Também Colocar Ditos acontecimentos Em seu contexto Histórico Devido ao senso Aqui mencionado Maria teve que Viajar Desde a aldeia Em um avançado Estado de gravidez Como resultado O Messias Nasceu em Belém Cumprindo-se Assim A antiga Profecia Já no capítulo 2 Verso 41 O tema muda A infância De Jesus A maioria dos Programas Da celebração Do nascimento Usa o Evangelho Segundo Lucas Como base Para sua meticulosidade Enquanto aos Feitos Do nascimento De Jesus E somente Lucas Nos permite Fechar Uma breve vista Aos primeiros Anos da vida De Jesus Por esta razão Muitos eruditos Crem que Lucas Deve haver Entrevistado A Maria A mãe de Jesus Durante a investigação Da vida De Jesus Já no capítulo 3 Verso 38 O tema muda Para o Evangelho E para os gentios O Evangelho Segundo Mateus Traçava as raízes De Jesus Até chegar A Abraão Pai da raça Judia Porém Lucas Provavelmente É o único Escritor Não judeu Do Novo Testamento Enfatizou As boas Novas Que eram Para todas As nações Não só Para os judeus Em consonância Com o dito Propósito Ao estender A linhagem De Jesus Até chegar Ao primeiro Homem A Adão No capítulo 4 Verso 26 O tema muda Para duras Palavras Para os judeus O livro de Lucas Enfatiza O enfoque É a atração Universal Do Evangelho Nas histórias Do Antigo Testamento Que aqui se mencionam A da viúva De Serepta E de Namã Deus enviou O profeta A fazer milagres Em benefício Aos estrangeiros Não judeus Dito em ênfases Escandalizou A judeus Que se viam A si mesmo Como o único Povo escolhido De Deus As palavras De Jesus Resultaram ser Tão inflamatórias Que a multidão Tratou De matá-lo Pelo que sabemos Jesus nunca Regressou A Nazaré E aqui Nós ficamos Até o capítulo 6 Onde dá Essa abertura Tão magistral Ao livro De Lucas Lucas já mostra Jesus De uma forma Diferente Ele começa Com alegria Com festas Como foi dito Aqui no texto Lucas foi o único Não judeu A escrever o evangelho Ele foi direcionado Mais para o povo culto Ou seja Para os gregos Onde tinham A cultura De perfeicionismo E mostrava Jesus De forma perfeita Então Nessa forma De apresentação De um grande rei Não tinha uma melhor Forma Do qual apresentar Com festas Nós queremos Apresentar você também E é uma maneira De apresentar Que Jesus faz festa Ao coração Quando entra Na vida de uma pessoa Nós devemos lembrar Que a vida cristã Não é uma vida triste Não é uma vida Arrecatada Não é uma vida Somente de tristezas Mas de alegria De reconforto De conforto Em todos os dias Porque nós temos Alguém Que nos conforta E nos dá esperança Ainda que as lutas Sejam tão grandes Ainda que as situações Sejam tão difíceis Há um único caminho Que ainda que a psicologia Tenta falar De todas as coisas possíveis A Bíblia É considerada O livro mais altruísta Que existe na Terra É tão misterioso isso Que todas as casas Inclusive no território brasileiro Todos desejam Ter a Bíblia sagrada Dentro da sua casa É como um talismã Não deveria ser Como um talismã Mas é uma maneira É uma oportunidade Que Deus está dando Para que as pessoas Não discriminem Ou não deixem de conhecer A sua vida E mostrar Que ele Quera o melhor Para seus corações Nós devemos Exemplificar isso Como festa Se você gosta De mostrar Jesus Como uma pessoa Feliz e festa Use muito bem O livro de Lucas Do qual apresenta As festas judaicas E é um livro Que mostra o exemplo Das coisas Para um povo não judeu Ele fala de situações Aqui totalmente diferentes E isso completa Muito a vida Do qual devemos Exemplificar Para todos os povos Que você possa Ter a oportunidade De ler esse livro Esse livro É muito empolgante Nós vamos continuar Lendo os capítulos Seguinte Parte por parte Desse estudo Dessa Bíblia Em espanhol Do qual tem Materiais muito ricos Muito preciosos Para que possamos Aprender A cada dia A conhecer mais A vontade de Deus E o amor de Deus Para nossos corações Que Deus te abençoe Poderosamente Que vamos ao dia de amanhã Nesse mesmo programa Nesse mesmo horário E continuar estudando A Bíblia Sagrada Aqui você fala É o pastor José Eduardo Que Deus te abençoe A paz do Senhor Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia Um programa de estudos Em entendimento Da leitura bíblica Baseado na Bíblia Em espanhol Da Liga Bíblica Internacional Antiga versão De Casiodoro De Reina É revisado Por Cipriano Valera Com referências Você também pode assistir A esse programa Diário de um missionário Ponto iolasite Ponto com E também No blog Navegando Pela Bíblia Ponto Blogspot Ponto com Tendo qualquer dúvida Nos escreva TVemissões Arroba Gmail Ponto com Locução Radialista E jornalista José Eduardo Produção Comunicadores Sem fronteiras Brasil Até o nosso Próximo programa